Quer um passo a passo para chegar até a divisão elite do FIFA 22, melhorar o teu nível de jogo, venha participar do meu treinamento de FIFA. O link para participar do treinamento está na descrição do vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma gameplay jogando contra um pro player de FIFA aí, que já ficou entre os oito primeiros, os oito melhores jogadores do mundo aí de FIFA, né? Então eu estava jogando em party, jogando em Division Rivals, e aí eu comentei com um amigo aqui que o jogo estava bem disputado, ele perguntou o ID do adversário, aí eu falei, né? A ideia é PH Freitas 90, depois ele veio me dizer que conhecia, que ele é um bom jogador de FIFA e é pro player, e realmente o jogo foi muito bom de se assistir, então eu vou trazer aqui para vocês assistirem, para verem também como que está sendo a gameplay da galera aí que joga competitivamente, então com certeza vai ser um jogo bem legal de vocês assistirem, eu vou dar algumas dicas, falar algumas coisas importantes sobre o jogo aí e comentar um pouco a gameplay, beleza? Lembrando que o resultado, galera, é derrota, empate, vitória, não quer dizer quem é o melhor jogador, mas sim o que foi essa partida, ganhar, perder, empatar, são todos os resultados aí que fazem parte, todos os jogadores ganham, perdem, enfim. Assistam a gameplay em si, vamos comentar ela, eu acho que isso é o mais importante, a criação de conteúdo em si, beleza? Então antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, esmaga o likezinho, ajuda bastante aqui o canal. Quem quiser acompanhar mais conteúdo aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo e bora começar então. Bom galera, vocês estão vendo aí então o time do meu adversário, tem o Sonno, Ataque, De Bruyne, Marquinhos, é um ótimo time, um ótimo time mesmo. Aqui nesse vídeo eu vou analisar, galera, e comentar um pouquinho sobre as ações que o meu adversário tentou buscar durante a partida, né? E as ações que ele buscou, e eu também, as jogadas e tudo mais, porque eu acredito que isso vai agregar aí para vocês, né? Na questão de gameplay, então o intuito do vídeo é esse, né? Comentar um pouco sobre as ações do jogo e ajudar vocês também. Então eu espero que vocês curtam o conteúdo, não esqueçam de deixar o likezinho, galera, ajuda demais o canal, tá? Primeira jogada do jogo, né? Eu sou o time de branco, meu adversário está de vermelho. Consegui buscar o player lock ali no Goretzka, mano. Busquei o chute colocado com o Goretzka. Se ele tivesse habilidade de chute colocado, tinha entrado, velho. Que foi um bom chute. Aí meu adversário com o uniforme da Espanha, como eu comentei, né? Olha, voltei fechando espaço com o Dembélé, para não deixar o meu lateral exposto, né? Goretzka, tentei o triângulo no Rashford, ele marcou muito bem com o Marquinhos, fechou bem o espaço. Um jogo que tem velocidade, né? O adversário roda rápido a bola, tenta atacar, né? Com velocidade. E eu também estou tentando atacar com velocidade para não dar tempo do time dele se estruturar defensivamente, né? É uma boa jogada que ele fez com o Ben Eder. A bem que ele não deu o passe de primeira. Aí eu consegui voltar com o Mbappé ainda, né? O adversário fechando espaço bem com o Mendy. Consegui achar o passe no Ben Eder, tentei achar o L1 triângulo aqui embaixo no Dembélé, né? No Dembélé não, desculpa, no Rashford. Mas o passe do Ben Eder foi horroroso, né? Com o Hakimi na lateral também. O Hakimi é muito craque. Rodou a bola rápido no meio, né? Conseguiu fazer a bola chegar no Mahers. Ainda bem que ele voltou essa bola aí. Só que ele não queria dar esse passe no De Bruyne. Ele queria dar o passe no Dembélé, muito provavelmente. Ó, o Ben Eder é bem ágil. Consegui sair da marcação, mas... Ele também tem Ben Eder no ataque. Dembélé voltando pra marcar ali, deu uma boa ajuda. Aí eu consegui acelerar a jogada com o Rashford, né? Pra não dar tempo da defesa dele se... Se posicionar. Consegui achar o passe no Dembélé. O Dembélé está bem demais com as duas pernas, né? E aí já metiu o canhão com a perna esquerda. E aí consegui sair na frente, né? Fiz uma linhazinha de impedimento pra ver se eu consigo diminuir o espaço que o time dele está tendo pra trocar passes. Boa jogada dele. Olha, meu lateral tomou um vazar ali. Um hipom, cara. Bela jogada. Fez a escadinha com o Dembélé. Tentou a finalização com o Dembélé, né? Pra quem não sabe, a escadinha aí tocando da lateral pro meio, assim como ele fez, né? Nesse lance. Consegui interceptar, bloquear o chute pro Mbambu, né? Boa marcação também com o Goretzka. Uma pena essa bola não ter ficado comigo porque eu dei o bote certinho. Jogada de linhazinha de fundo. Mais uma escadinha. Jogada que funciona muito bem no FIFA, né? Jogo de futebol digital em si. A gente vai tocando da ponta pro meio até achar um jogador livre. Isso já é de tempos que essas jogadas funcionam bem nos jogos de futebol. Bom passe pro Dembélé. Tentei o drible. Deveria ter tentado a escadinha também. Bola no Rashford. Baita elástico. E aí acabou rolando um autoblock ali, né? 30 minutos de jogo, galera. E acho que a velocidade do jogo tá bem insana, assim, né? Acho que tá um jogo legal de assistir. Eu e o meu adversário tentando buscar o ataque rápido, né? Porque... Para não dar tempo da defesa se posicionar. Vou marcar a samba dele com o Hakimi. Bom passe no Rashford. Cara, mereci esse gol aqui. Eu devia ter ditado com o Tybett também, né? Belo drible com o Rashford e... Cara, defesaça do Donnarumma que também dispensa comentários. Esse jogo aqui foi antes da atualização, galera. Que teve a primeira atualização do FIFA 22. Onde os goleiros, cara, não estavam aceitando nada praticamente dentro da área, assim, né? O chutinho aqui bem na gaveta mesmo. Depois da atualização, eles estão menos apelativos, né? Fazem algumas defesas monstras ainda e tomam uns gols. Provavelmente esse gol, acho que teria sido... Teria sido gol ali. Teria saído gol, né? Antes da atualização. Tentei antecipar com o meu volante. Não consegui. Ele saiu bem. Rodou o meio. Girando pra achar espaço. Achou muito bem o espaço. Aí, cara, fez um golaço que não tem nem o que comentar. Ele girou, achou o espaço, acelerou a jogada, né? E aí encontrou o De Bruyne, né? Que ali, rapaziada. De Bruyne caiu na direita, caiu na esquerda. Qualquer uma das duas, dificilmente ele perde. Belo gol. Um a um, né? Consegui girar bem com o Goretzka. Bola no hash. Eu exagerei no drible. Esse drible aí também saiu meio errado. Ali eu dei azar, já não tenho conseguido tomar a bola. Carregou a bola com o Mendy pro ponta escapar. Voltou no De Bruyne. Rodou muito bem a bola. Mais uma vez eu consegui me recuperar com o Mbappé, né? Mbappé é um ótimo lateral, galera. Defensivamente ele vai muito bem. Gosto bastante dele. Aí o passe horroroso do meu volante. Por isso que é volante essa desgraça aí. Não tô mais com ele no meu time. Ele errava muito passe mesmo. Marcava muito. Mas errava muito passe. Primeiro tempo, um a um, né, galera? Como vocês podem ver, número de finalizações. Eu finalizei duas vezes mais que o meu adversário. Posse de bola, ele teve 2% a mais de posse de bola. Considero que foi um jogo bem igual, assim, rapaziada. Apesar de que eu finalizei duas vezes ali que poderia ter saído gol no chute colocado do Rashford e no chute colocado do Goretzka. Mas ele também teve boas chances que eu consegui bloquear em cima ali, né? Na hora que ele construiu bem a jogada. Então foi um jogo bem parelho, na minha opinião. Um a um é justo. Lembrem de deixar a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do formato do vídeo aqui? Se vocês curtiram. Se vocês apoiam mais vídeos como esse aqui pro canal. Comentem também se acharam que faltou alguma dica ou outra, alguma análise a mais aí na gameplay. É muito importante o comentário de vocês, beleza? Bola no Mbappu. Consegui puxar a tabela com o meu zagueiro ali, né? O time dele bem fechado, velho. Olha só. Todo mundo atrás da linha da bola. Os 11 jogadores. Eu tô com a bola no meio campo, velho. Ó, o time dele bem fechado. Eu buscando espaço, né? Porque tá difícil, né? Boa tabela. Acelerei bem a jogada. Tentei o giro com o Meller. Não consegui, né? Agora é a vez dele de sair. Percebam que o meu time não fica tão fechado que nem o dele. Agora que começou a se... a se posicionar, né? Aí agora sim. Agora os 11 atrás da linha da bola também. Acelerou o passe. Ainda bem que ele não rodou no meio essa bola. se ele tivesse rodado o mate e a jogadora ali, né? Girando com o Davis procurando um espaço. Ele pressionando bem ali com os dois jogadores. Como vocês podem ver, galera, os meus comandos, os botões que eu tô apertando tá aqui do ladinho. Eu nem quis botar minha facecam aqui em cima. pra vocês poderem ver, beleza? Boa bola no Dembélé. Aqui eu deveria ter puxado um player lock, algo mais rápido, mas eu quis ir pro drible. O time dele bem fechado. Bom passe no Ben Eder. Olha só, cara. Que demora pra mim tocar no Pogba, né? Deveria ter dado o X no Pogba, mas quis fazer a jogada individual com o Ben Eder. Pra talvez surpreender ele, mas não deu certo. Porque na minha cabeça o passe seria muito óbvio no Pogba, né? No Pogba. E aí acabou que ele não foi marcar o passe no Pogba. Aí depois que a jogada passou, eu acabei perdendo a chance, né? Até o momento, 65 minutos, eu não tinha mexido no time, mas eu vi que era hora de modificar alguma coisa, né? Eles criavam um fato novo aí no jogo contra ele, que o time dele tava bem fechado. Boa jogada dele. Consegui... Mano, muito rápido eu consegui puxar o Kloster e me adiantar, porque se eu deixasse ele girar ali e pensar, galera, ele ia achar um espaço, né? Então, consegui bem no lance. Boa bola no Goretzka. Aí amassou ali o meu time, fechou bem. Bola do Mendy no Dembélé. Tentou o triângulo no Ben Eder, né? O passe saiu ruim do som. Bem, muito ruim. E eu, quando pego a bola com paciência, né, galera? Pra tentar encontrar o espaço. Consegui fazer bem o giro com o Rashford. Boa combinação, Goretzka e Rashford. Tentei o chute colocado, muito ruim o chute colocado do Goretzka. Ele não é tão bom, né? Eu tava jogando na 4, 3, 2, 1, galera. Ou não? Ih, rapaz. Porque agora eu mudei minha formação, mas nessa, aqui, nesse, aqui eu ainda tava jogando na 4, 3, 2, na 4, 2, 3, 1. Agora eu tô jogando em outra e depois eu mudei pra 4, 3, 2, 1, né? Agora eu tô jogando na 4, 2, 2, 2. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando ela, beleza, galera? Claro que eu modifico, né? Durante os jogos, mas eu tô jogando a maior parte do tempo na 4, 2, 2, 2. 76 minutos agora começa aquele momento crítico do jogo onde um player faz o gol, o outro se fecha. Aí fica difícil, né? Boa bola no Ben Eder. Rodou rápido no Gelson Martins, que é bugado esse Gelson Martins aí. É rápido do que é um foguete. Bola no Bambá. Eu sabia que é vindo chute colocado, então eu coloquei o Lacroix na trajetória da bola, né? E aí? É o meu momento de ter a bola. Eu acabo ficando com ela até pra não deixar o adversário atacar também, né, galera? Ficando com a bola e a gente diminui o sufoco defensivo, né? O sofrimento defensivo ali. Boa virada no Davis. Aí com o Davis eu demorei pra dar o passe no Rashford. Boa a bola no Gelson Martins. Marquei bem o passe no meio. Marquei bem o Bambá com o Lacroix. Antecipei bem, né? Boa. Boa para a defesa. Boa bola em profundidade pro Werner. Aí rodei o meio, né? Consegui o passe em profundidade pro Leva. O Leva chegou na bola e aí conseguimos o escanteio. Baita defesa do Naruma, cara. Consegui achar o cruzamento perfeito pro Leva ali. E o cabeceiro não saiu tão bom, né? Aqui eu fingi que ia usar o Player Lock, galera. Aí eu consegui encontrar o Pogba sozinho na segunda trave. Eu fingi que ia usar o Player Lock, né? Pra ele ficar esperto achando que ia tentar uma tabela. Na verdade até ia mesmo. Só que na verdade ele marcou minha tabela e eu vi. Ah, então... Tô com espaço e vou cruzar aqui mesmo. Daí consegui encontrar o Pogba bem na segunda trave, né? Aqui na sequência ele já quase conseguiu fazer o gol de kick-off. Girou muito bem mas o Davis deu uma moral ali e se posicionou muito bem. Porque ele tinha limpado a marcação. Tentou rodar bem a bola. Consegui roubar com o Davis. Quase que a gente dá uma errada nessa ideia de jogo. e tá aí, velho. Jogaço, partidaça. Espero que vocês tenham curtido assistir esse jogo aqui, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Não esqueçam de deixar um comentário. E tamo junto. Até a próxima. E valeu! Tchau! 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 Tchau!